Olá, filhos dináticos! Eu de volta com mais uma resenha pra vocês, tá bom? Que é referente ao meu... Calma, respira! Ao meu cromograma capilar. Eu tô até com trauma de falar esse nome, eu tô com trauma de falar Uniquitação, mas uma vez eu vou explicar a vocês. Eu falo errado, não é porque eu quero, é porque eu tenho a língua presa, tá? Quero só que vocês entendam isso. Eu tenho a língua presa. Então, algumas palavras é um pouco complicado pra eu falar, tá? Aceitem que dá em menos! Coisa! Mas vamos lá, né? E eu falei a vocês que se eu fizesse a minha reconstrução, tá? Antes da minha última semana, eu vinha contar pra vocês. Então, a hidratação da vez foi a Novex Tentação Ácida, que ela é com vinagre de maçã e ela é uma reconstrução, certo? Então, vamos lá. Eu paguei R$22,00 nela, R$21,99, tá bom? A Tentação de Maçã. E ela... A Novex diz aqui que ela é alta consistência, rico em vitaminas, alta concentração e um ótimo rendimento, né? Eu vou abrir aqui e a burra tava desenroscando, tá? E a burra tava desenroscando aqui a bagaça. Sendo que a bagaça abre por cá. Tá aqui, tá? Ela é um pouco consistente. Ela é consistente, tá bom? Tá aqui. Um pote de 1kg. Tentação ácida, tá bom? E ela é um crime tratamento ultra profundo. Vinagre de maçã, tratamento de... Trá, 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 trá. Trá, 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 trá. Trás, vingadoras, vindo trá. É, tem que levar na brincadeira, né? Vamos lá. Tratamento e reconstrução. Equilíbrio PH, selos, fios. Ela é pra vocês quem não usa proibidos! Ê, porque agora tem que fazer festa. Eu vou ter que fazer vídeo pra quem usa proibidos, pra quem não usa proibidos. Estou com uma mulher da minha vida, é tudo pra quem usa proibidos Essa aqui É pra quem não usa proibidos Tá? Ela é sem parabéns, sem sulfato Sem silicone, ela é sem, sem, sem Sem tudo Ai, meu Deus Gente, eu tenho que brincar, só porque Ai, depois dos últimos comentários vistos no Youtube Eu tenho que brincar, tá? Vamos lá, depois eu mostro o cabelo Coisa É, tratamento medicinal ultra profundo Condicionante Dica Novex Para tratamento de 3 minutos Aplique nos cabelos levemente os enxutos Massageie Após massagear, deixe de ir por 3 minutos E enxave Ritual de tratamento e reconstrução Eu vou ver se eu laço o shampoo e o condicionador dele Lava os cabelos Com shampoo, tentação ácida Enxave Aplique o creme de tratamento Ultra profundo Nos fios enluvando Mexa a mexa Deixa agir por 10 minutos Eu deixei no meu cabelo 20 minutos, tá? E enxave e condicione Com o condicionador Tentação É, como é o meu nome? Dicação ácida Né? É, o milagre do vinagre PH 3,4 Aqueles que rendem até 42 aplicações Depende do teu cabelo Tá? É, já é de longa data que sabemos que o vinagre de maçã é ótimo para os cabelos Por isso, na vegetação ácida Concentrada Todo o poder do vinagre de maçã Para dar para você aquele cabelo lindo Charmoso E cheio de brilho Olha só o que o vinagre de maçã faz nos seus cabelos É clima o PH Fecha e sela as cutículas E pontas duplas É antioxidante Dá brilho e combate o ressecamento Bom, vamos lá Se eu gostei Se eu não gostei Claro que eu gostei Eu gosto muito Dos produtos da Novex Eu acho que ainda não teve um produto da Novex Eu achei ruim Tá? Gosto muito E super recomendo Os produtinhos da Novex Adorei essa tintação ácida O que foi que eu achei? Meu cabelo tá parecendo que eu fiz uma Uma cauterização Tá parecendo que eu fiz uma reconstrução Tá? Esse é o que eu tô sentindo Tá bom? É hidratou Deixa eu soltar o cabelo Eu conto de rabo de cavalo Porque o calor em Salvador tá demais E eu tô com o cliente toda semana Que eu atendo no salão a domicílio, tá? Então Eu fiz um rabo de cavalo Eu até gosto Porque deixa o cabelo com essas ondinhas assim Né? Então Meu cabelo tá, gente Tá escovado e planchado Porque eu fiz o vídeo de como eu seco e planchado meu cabelo Então O cabelo tá aqui assim, ó Bem soltinho, tá? Eu fiz a adaptação ontem Gostei muito Hidratou bastante o cabelo Eu vou virar assim Pra vocês verem Minhas pontas como estão Vocês verem meu cabelo como tá Né? E eu adorei A leveza que o cabelo Está Essa marcação aqui que tá Eu boto na touca e ela some, tá? Então Tá aqui meu cabelo, tá? Eu gostei muito Eu gostei mesmo Ótimo Pra quem usa Vinagre de maçã E gosta, né? Aqui é uma boa tentação Pra quem mora aqui em Salvador Eu achei aqui em Cajazeiras Na loja Caiacaiada, tá bom? Na rota da feirinha Mas Na Lapa Tem uma farmácia Que é bem na entrada do Shopping Edade Que foi a primeira vez que eu vi esse Novex Foi lá, tá? E se eu não me engano Tá custando lá Acho que Vinte e três a vinte e quatro reais Tá bom? Então essa aqui é a minha diquinha Pra quem tá fazendo Cromograma 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 Ah! Esse negócio Pra quem tá fazendo, tá? Então fica aí uma dica Pra vocês fazerem Reconstrução Antes que vocês me perguntem Ela entra na parte da nossa Reconstrução Tá bom? E eu vou seguir com o meu Cromo Tá? Que Eu tô entrando já Acho que na Segunda Da terceira semana Do Cromo E o cabelo Agradece Mas isso aí é pra Outro Vídeo Então é isso aí Meus amores Espero que tenham gostado De mais uma dica Da tentação de maçã Eu Amei Tô Apaixonada por ela Pra vocês Tá bom? Então usem e abusem Dos produtos Da Novex Eu vou comprar Eu achei Shampoo De café Da Novex No atacadão Daqui de Cajazeiras Eu achei o shampoo E o condicionador Da Novex De café E eu vou comprar ele E mais A nova ditação Da Novex Porque eu acho Que é a Black E eu vou comprar Ela também Tá? O shampoo Acho que tá De sete reais A ditação Acho que tá De oito O condicionador Tá de oito E eu acho Que é ditação Um pote De um quilo Acho que tá De três Ou é quatorze reais Um negócio desse Essa semana Eu vou no atacadão Pra poder comprar Adoro Então é isso aí Um beijo Um cheiro Um beijo Pra as meninas Que entraram ontem Pra poder fazer Ao vivo Com a Lili Mas infelizmente O Face sacaneou E eu não consegui Fazer um ao vivo Com vocês Tá bom? Se vocês quiserem Que eu faça uma live Todo domingo Só Dá um Um like No vídeo Tá? E falar Que se vocês querem Ou não Se você não é inscrito No canal Se inscreva Nessa bagaça Que eu sei Que você vai se divertir Muito com as minhas besteiras E com as minhas dicas Cabelísticas E com meus erros De português Tá? É, tem que levar Na brincadeira É Beijo, beijo, beijo Que eu fui Tchau, amores